Automotivo, a bancadaria do som, a automotivo vai começar DJ, que não imita, que é que piado Automotivo, maquinha agora Ai, minha amiga, nem canto Sabe o que tem cheio que brilha todo Ih, meu brabo O que? 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 O Alegante! Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. hua Bang bang! Bang bang! Bang bang! Bang bang! Bang bang rise! Bang bang, bang bang, bangance! Mais cóstec! Abre e Borreiro Tacматador Tac 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 Matador Tac 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 Matador Tac 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 Matador E aí VU, BUK, 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 BUK Ela tá dançando Desce que desce, ele tá dançando Desce que desce, geral tá dançando no embaixo do som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão, tamborzão rolando sofre e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando sofre e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela desce que desce que desce, depois quebra de latim O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão rolando sofre e as minas vão descendo até o chão O motivo não cola, recoltado, invejoso é só papo na bola Sem razão inventam coisas pra ver na caveira Sei que eu sou sujeito e não tô de bobeira O certo é o certo, se só te convém Coeriria é nóis, não devo nadar ninguém Se quer me jogar na lama, na lama, pesquisa Você quer jogar sujo, mas eu sou limpeza Vingança é o fato que se torne o pior O VT Shake do Youtube é gostoso E eu vou pegar ele, só pra mim Hoje dia e partida eu vim lá da GM Mas todas as comédias que quer ver meu fim Salve, salve, morro do caminho onde eu cresci Vá ser o canal de liberação é nóis O ponte do planal que eu vi soltar a voz Mas todas as comédias que quer ver meu fim Salve, salve, morro do caminho onde eu cresci Vá ser o canal de liberação é nóis O ponte do planal que eu vi soltar a voz Eu sou temente a Deus, a ninguém mais Eu sou temente a Deus, a ninguém mais Só entro nessa guerra proibir a paz Na humildade e disciplina eu sigo o meu caminho Tenho os meus alinhados e não estou sozinho Vermes querem me ver no chão Mas o motivo não cola recalcado Invejoso é só papo na bola Sem razão inventam coisas pra ver na cadeira É que eu sou sujeito e não tô de bobeira O certo é o certo, se isso te convém Correria é nóis E sem mim, mano, vem ter shake, uai Tão mudando as coisas aqui, manda Tem que ver o meu que parar Mas o ponte do planal que fica chato Tem que ver o meu queimar O ponte do a gente pode ficar Tem que ver o meu queimar E quando eu vi de drama A gente nunca mais pode parar Tem que ver o meu queimar Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Na movimentação na movimentação Oito